Salve, acelerados! Nós estamos com uma missão urgente aqui, estou com o Pedro da Stradale. Segunda-feira, dia 18, temos o Stradale Experience lá no Velocità e a ideia é que este Civicão já esteja com algumas maldades, um Stage 1, estágio 1 que a gente vai fazer aqui. O que que exatamente a gente vai colocar para dentro de maldade aí do motor, Pedro? Legal. Seu carro é uma plataforma nova, mas a gente já tem desenvolvido algumas soluções para ele. A ideia é fazer agora o estágio 1, a gente vai fazer o remap e o filtro, estamos aqui com o filtro BMC. Posteriormente a gente vai fazer a aferição aqui, depois vamos para a pista ver como é que vai se comportar, para posteriormente fazer o estágio 2, incluir o downpipe na receita e depois o estágio 3 aí que vai ser a mágica. Com o filtro e remap, a gente está falando de que ganho, o carro tem 208 cavalos originais, a gente está falando de potência de motor e para quanto? Então aqui a gente faz a aferição na roda, então o carro tem uma perda do conjunto motriz para roda de potência, a expectativa se estiver rodando com o pódio aqui eu acho que vai beirar uns 180 cavalos na roda. Vim direto do aeroporto está com comum. Vamos ver, vamos ver, então 175, 180, vamos ver como é que vai se comportar. A expectativa é gerar aí 40 HP a mais motor, então estamos falando uns 30 HP na roda, beirar os 210 cavalos e ver como é que se comporta. Isso é uma coisa legal que você está falando, né? O que é a medição na roda? O motor ali, quando a potência do seu carro que você conhece o número, ela foi feita com o motor fora do carro, diretamente no virabrequim. Quando tudo isso tem que passar por câmbio, embreagem, roda, há uma perda mecânica que em alguns montadores, você até estava falando do caso da Porsche, por exemplo, acaba sendo até menor, mas é um percentual que oscila aí de 15, 12, 10%. Certo, é isso mesmo. Algumas fabricantes conseguem otimizar ao máximo essa perda. A Porsche é um carro que impressiona, cada vez que eu passo aqui as novas gerações, eu me impressiono. No caso da 991.2, uma GTS, é um carro que tem aí 450 cavalos declarado na ficha técnica e aqui para o 400 de roda. Uma perda aí de 50 cavalos é bem pouco para o tamanho do motor. Lembrando, o carro está original, então a gente vai ver qual o número está antes de começar a mexer. Eu tinha um chefe que dizia, if you can't measure, you can't manage. Você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, para saber para onde a gente está indo, a gente precisa saber aonde a gente está. Então, bora aí fazer esse dinamômetro girar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora a gente está aqui no dinamômetro. Já estamos rodando. Estamos a 50 por hora em terceira marcha. As aferições aqui, normalmente, a gente faz de quarta para quinta marcha. É um procedimento comum. A gente estabiliza uma rotação e faz a calibração junto com a máquina para a gente estar sempre falando na mesma língua. E aí eu aperto o verdinho, vamos começar a calibração agora de quarta para quinta. E já saem os dados. Vamos lá. Legal. Agora apertei o verdinho, já saio dos dados. Pode estabilizar um pouco a rotação. Está pronto. Olha, Pedro. Eu não tenho filho, mas estou me sentindo como se meu filho tivesse chegado em casa. Vai tirar um 10 na prova. Resultados surpreendentes. Dá para pôr na tela aí? É um 10, é um 10. Literalmente, a gente errou por 10 cavalos na roda. O carro que a gente imaginava bater 181 cavalos na roda, mais ou menos, foi para 191. Então aqui a gente tem um gráfico de potência por RPM. Ele ficou com 191 HP na roda e 30 kg de torque. Com gasolina comum, hein? Com gasolina comum. Então foi bem expressivo. A perda é muito pouca. Foi bem impressionante. A gente... É um elogio à engenharia da Honda aqui, né? Parabéns. A perda ser pequena. E, ironicamente, deu 191.7, quase 192, que se não me engano é a potência de motor do Civic SI de geração 8, né? Que é muito cultuado no Brasil. Coincidência. 30 kg de torque. Muito surpreendente também. Você estava até falando que o dinamômetro seu aqui tem uma calibração conservadora. Normalmente dá resultados até menores do que em outros, né? Exato. Normalmente o pessoal vem aqui com alguma referência de outros dinamômetros. Normalmente o da Stradale é um pouquinho abaixo, até pela calibração que a gente tem aqui. Falando mal dos outros, mas foi impressionante porque realmente superou aqui as expectativas. Lembrando que o torque desse carro divulgado é 26, né? Então está com 4 a mais antes da gente começar a fazer as maldades. Então amanhã estaremos de volta aqui. É um bom sinal. Filtro, remap e depois vamos ver o que esse bichão faz na Stradale Experience no arrancadão versus o SI original e na volta rápida versus o SI original e versus o arco inimigo GTI. Vamos ver. Galera, pela magia da televisão estamos aqui no dia seguinte. Estão ouvindo aí o Dina. Está passando já no stage 1. Vamos ver o que está saindo de número aí. Rufem os tambores, horas da verdade. Já passamos aqui no Dinamômetro. E olha, os números são muito interessantes. Acabaram de sumir por aí na tela de novo aí, por favor, Pedro. Chegamos em 208, quase 209 cavalos de roda. Estamos falando aí uns 240 de motor. É, se colocar um fator de correção aí de 15%, é bem próximo daquela expectativa que a gente tinha falado, original. Porque eu imaginava que o seu carro ia ter 180 cavalos nas rodas originais e ia bater os 210 com 2 kg de torque a mais com o estágio 1. No caso, o teu carro teve uma performance inicial que superou as expectativas e a gente conseguiu chegar próximo aí dos 210, numa preparação bem conservadora que não vai te dar problema para ir subindo para o estágio 2 mais agressivo. 32 kg de torque, também um ganho de quase 10%. Trocando em números, galera, esse stage one aqui de filtro e remapeamento, você gastaria menos de 2% do valor do carro aqui para ter um ganho de potência de mais de 10% e um ganho de torque de quase 10%. Mas a gente pira muito nos números de potência de torque quando, na verdade, isso são números de pico. O mais interessante é você ver o que acontece ao longo de toda a banda de rotação. O Pedro tem um gráfico aqui muito legal para mostrar. Só complementando, é legal que o teu carro está com gasolina original, comum. Não fizemos as aflições com Podium e, mesmo assim, ele conseguiu render um número bacana. Então, na Podium, que é um carro também que ele vai se adaptar ao mapa, então a tendência é que ele vai melhorar cada vez mais esses números e vai chegar próximo de um número maior. Então, aqui, a gente tem a curva vermelha, que é a curva original, com a verde, que é a que a gente fez o mapa. Então, você pode ver aqui a diferença de uma para a outra desde os 2 mil giros de RPM. Começando aqui, uma diferença a 2,5, mais ou menos, a gente estava com 67 HP na roda quando estava com 49 no carro original. 20% de diferença. E o maior gap de torque que você vai sentir no seu carro vai ser em 2 e... Aqui, nessa diferença de mais ou menos 2,71, 2.700 rotações, quando você vai ter 27 kg de torque contra 21 kg com carro original. Então, é que você vai sentir bastante carro, talvez, na mudança de marcha ou o carro lixando um pouquinho. É legal. Mas, pô, a galera que fica falando aí, 1.5, Honda, torque, 27 kg de torque a 2.700 tiros. É isso aí. Vai ficar muito legal. Lembrando que essa passagem a gente fez em quarta marcha, então subiu até quarta marcha. Mas já mostra aí todo o torque crescendo contínuo e uma curva bem lisa, né? Agora, temos que ver tudo isso na prática. Segunda, dia 18, tem o Stradale Experience lá no Velocitar. Sigam o arroba Stradale Car Service para saber todas as informações. Ainda tem vagas para quem quiser se inscrever. Nós vamos colocar esse bichão aqui no arrancadão e na volta rápida no Stage 1 para comparar com o SE original. E depois tem o Stage 2. Stage 2, aí eu acho que não vai ter GTI, não vai ter BMW vengadora que chegue. Tchau, tchau.